O Governo submeteu à Comissão Europeia a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta revisão, como sabem, tem três grandes objetivos. Em primeiro lugar, apresentar os novos compromissos e a nova ambição quanto às verbas adicionais que Portugal recebeu de correção do valor inicial do PRR e de verbas adicionais da iniciativa Repower You, procurar enquadrar esta prioridade que a Comissão Europeia dá à dimensão da energia, programando capítulos adicionais de Repower You, e, finalmente, alterar um conjunto de condições de partida do Plano de Recuperação e Resiliência, de forma a ter em conta a muito diferente situação económica que a Europa vive face ao momento em que o Plano original foi aprovado. E é nessas três dimensões que agora apresentarei o Plano. face às verbas do PRR inicial, trata-se de um aumento de mais de 2.4 mil milhões de subvenções nesta conjugação entre a verba adicional do PRR e as medidas de Repower You e 3.2 mil milhões de euros de empréstimos, de onde partem tanto dimensões de fazer face ao aumento de preços como dimensões do próprio aumento da missão em algumas medidas do PRR.